o pessoal tá aí ó caminhãozinho óleo basculante pronto né então você está vendo aí e aqui ele é igual o outro lá né o basculo também o nosso colega o outro lá embaixo é a travinha aqui e gostou deixou lá aqui para o canal quiser compartilhar fico muito agradecido beleza pessoal e obrigado aí